O Belém, deputado Sargento Rodrigues. Remotamente, agradecemos a presença, deputado Roberto Andrade, deputado Eli Tarquino, deputado Eli Grilo, deputado Arlen Santiago e deputado Zé Reis. A presente sessão está suspensa por prazo indeterminado. Solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fala do adi, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposições da apreciação do plenário. Retiro o projeto de pauta por falta de pressupostos regimentais. Não vai deliberar nada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, dos convidados do público em geral. Convogos membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata. Próxima reunião extraordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E aí E aí Obrigado.